E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica, dia de aula de filosofia, aula importante. Não liguem para essa voz, mudança de clima, a gente acaba ficando assim, eu sempre justifico, né? Enfim, olha só, hoje é um momento importante que a gente vai trabalhar com um dos filósofos mais importantes da modernidade. A gente vai falar de René Descartes, filósofo extremamente importante ali do século XVII, que dá entrada da humanidade para o iluminismo. As ideias do Descartes vão convergir no que a gente vai conhecer depois como o iluminismo. Alguns vão considerá-lo já um grande iluminista, né? Porque não precisa necessariamente estar no século XVIII para ser iluminista. Ele está ali no século XVII, ele nasce no século XVII, se eu não me engano. Assim como John Locke também, que é século XVII, né? Que ele está mais ali presente. Bom, a gente vai falar desse filósofo e eu preciso que vocês prestem bastante atenção, porque ele é muito cobrado e os métodos, né? O método que o Descartes ensinou para a gente, que ensinou, colocou na humanidade, eles são métodos ainda assim muito importantes, ainda assim utilizados de alguma forma. E para entender os próximos filósofos é importante que a gente entenda o Descartes, ok? Então vamos lá, gente. O Descartes, primeiro vamos contextualizar, vamos colocar o Descartes em algum grupo. O Descartes é considerado um filósofo racionalista. O que significa ser um filósofo racionalista, gente? Racionalista significa que ele valoriza muito mais, é bem simples, muito mais a sua razão do que qualquer outra coisa. Ele é um filósofo que está pensando muito mais na ciência, é um filósofo que está buscando a verdade através de alguma forma científica. Por isso que isso aí, que a gente está falando aí do Descartes, vai convergir no iluminismo, certo? Por isso que é importante, ele vai convergir no iluminismo por conta dessa questão. Mas vamos entender, então, aprofundar um pouco aí no Descartes. Ele é um filósofo que tem uma ligação, uma ligação muito forte, por exemplo, com a matemática. É uma tradição matemática dos filósofos que vinham lá desde a Grécia Antiga, falando de Pitágoras, entre outros. E o Descartes, ele acredita de fato que a matemática, ela consegue nos trazer uma verdade segura, tá? Porque 2 mais 2 é igual a 4. O mundo, né, para o Descartes, é formado por formas geométricas. Então, o mundo, ele é basicamente meio que seguro. As formas geométricas nos trazem essa segurança. Diferente da filosofia, a filosofia, ela já é uma verdade mais insegura. A filosofia, assim como a ciência, né, para o Descartes, é uma verdade que pode trazer mais desafios para as pessoas. Então, eu costumo dizer, quando um cientista, ele descobre algo, né, quando ele descobre algo, é muito bom para ele, é muito bom para a ciência. A ciência vai avançando. Logicamente que a humanidade também vai avançando. Só que lá na frente, essa descoberta desse cientista pode ser, por exemplo, ultrapassada. Porque algum outro cientista pode, de repente, descobrir uma outra coisa que, na verdade, destrói a verdade descoberta por esse cientista mais atrás. O que vai acontecer com isso? Para esse cientista que acabou perdendo, para ele é terrível. Dentro da ciência, você tem até casos de suicídio. Mas, para a ciência, isso é ótimo. Porque a humanidade está avançando. A ciência está avançando. Então, Descartes, ele é um cara que defende muito isso. Métodos científicos para chegar à verdade. E ele diz, a ciência, né, a filosofia barra a ciência, não nos dão uma verdade absoluta, não nos dão uma verdade segura. Assim como a matemática, 2 mais 2 é igual a 4. A ciência e a filosofia não conseguem trazer isso para a gente, porque nós estamos sempre refutando-a. É ótimo isso para a ciência. Para o cientista, nem tanto. Mas, se você for olhar num contexto geral, para a humanidade, isso é ótimo. Porque significa que estamos avançando, certo? Então, já guardem bem isso. A matemática vem com uma verdade segura, e a ciência barra a filosofia vem com uma verdade meio que insegura para a gente. E aí, o Descartes vai trabalhar nessa ideia da filosofia, nessa ideia da ciência, nessa busca pela verdade, através de um método científico. Como que ele vai falar para a gente? Como as coisas são inseguras, essas verdades, elas são inseguras, a gente não consegue ter certeza 100% das coisas, ele diz para a gente que a gente deve desconfiar de tudo, a gente deve duvidar de tudo. Inclusive, por exemplo, na graduação de história, quando eu fui fazer graduação, quando eu fui fazer pós-graduação, tem alguém aí fora martelando alguma coisa, fazendo alguma obra, não liguem, tá, se o barulho aparecer. Mas como eu estava falando, na graduação e na pós-graduação, eu lembro que a primeira aula, mais especificamente da pós-graduação, o professor colocou um quadro para a gente e pediu para a gente discutir sobre o quadro. O quadro, ele tinha um cortejo passando, era um velório, um quadro do século XVI, e tinha um cortejo, um velório passando, e se eu não me engano, em cima de uma das pessoas que estavam nesse cortejo, tinha um macaco. E ele pediu para a gente discutir, né? Ele perguntou para a gente o que significa esse macaco nesse cortejo. E a gente, lógico que a gente não sabia, a gente passou por várias coisas, a gente discutiu várias coisas, mas a gente não chegou a nenhuma conclusão, se é possível, se é que seja possível chegar a uma conclusão. E aí o professor disse para a gente, desde muito tempo, macaco é sinal de macaquice, de pessoas, macaquice no sentido pejorativo, no sentido de que as pessoas aprontam muito, fazem macaquices, né? E certamente estamos falando de um cortejo, de um velório, de uma pessoa que aprontou muito na vida, de um pecador, né? Então, basicamente, a gente podia entender isso. E ele falou para a gente, por que vocês não conseguiram descobrir, por que vocês não discutiram? Por que vocês ficaram tentando achar coisas superficiais? E o professor, eu lembro, até hoje, ele disse para a gente, vocês precisam duvidar, vocês precisam desconfiar, vocês precisam questionar. É isso que o Descartes está falando para a gente no método científico. Nós precisamos questionar tudo, nós precisamos duvidar das fontes, nós precisamos tentar buscar uma verdade, mesmo que essa verdade não seja absoluta. E é aí que ele vai falar. O Descartes fala para a gente, você não tem certeza de nada, além da matemática, dentro da ciência barra filosofia, você não tem certeza de nada. A única certeza que você tem é a sua própria dúvida. Desconfie de tudo, menos da sua própria dúvida. Porque todos nós temos questionamentos, todos nós temos dúvidas. E essa é a coisa mais segura que nós temos, que nós temos dúvidas, que nós temos questionamentos. E por conta disso, o Descartes vai falar para a gente do conceito, das ideias para a gente. Ele vai dar uma ideia, passar um panorama para a gente dos tipos de ideias. E ele fala, nós temos várias ideias. As dúvidas estão ali presentes, mas nós temos várias ideias. Por exemplo, a teoria das ideias do Descartes, ele parte de um princípio que nós temos ideias inatas. O que são ideias inatas? São ideias que nascem com a gente. Ele dizia que ele parava para pensar em algo e ele começava a lembrar de algumas coisas que ninguém nunca ensinou para ele, ele nunca vivenciou. Então ele fala que nós nascemos já com ideias inatas. E o Descartes fala, quais são as ideias inatas? O conhecimento matemático é uma ideia inata. E Deus. Deus para o Descartes é uma ideia inata. Você nasce já entendendo um conceito do que é Deus, porque você nasce já com um parâmetro de perfeição. Então ninguém te ensinou sobre Deus, ninguém te ensinou a definir um mais um é igual a dois, porque isso aí você já meio que nasce com isso. Então Descartes diz, nós nascemos com algumas ideias que já vêm com a gente, que são ideias inatas. Mas não é só isso. Descartes, ele também fala para a gente que nós temos as famosas ideias adventícias. O que são as ideias adventícias? São aquelas ideias que a gente não nasce com elas. Nós ganhamos essas ideias, nós, na verdade, aprendemos sobre essas ideias a partir da nossa experiência, através do método do empirismo. Então viver e conhecer as coisas a partir da sua vivência é conhecer essas ideias que a gente chama de adventícias. E por último, ele tem as ideias que a gente chama de ideias factícias, que são ideias que são geradas através de outras ideias. É meio que um meio termo entre as ideias inatas e as ideias adventícias. Então, alguém me falou algo, algo que eu não presenciei, que eu não necessariamente vivi, mas alguém me falou sobre algo. Eu imagino esse algo na minha cabeça, mesmo que eu nunca tenha visto. Eu consigo tentar imaginar algo que eu nunca vi necessariamente a forma. se eu falo uma palavra para vocês, por exemplo, que vocês nunca ouviram, vocês vão tentar imaginar a forma do que é isso, por exemplo. Então, Descartes trabalha com a ideia de que se a gente pensa em algo, é se algo tem alguma forma. A gente não consegue pensar na não existência. Sempre a gente só consegue imaginar as coisas que têm forma. E ele vai explorando a filosofia nesse sentido. E aí ele inventa para a gente um método que é muito importante, que é um método muito utilizado mesmo para a ciência, que é o método cartesiano. E o que é o método cartesiano? Levando em consideração todas essas ideias, as ideias inatas, adventícias, as factícias, e levando em consideração a questão da dúvida, de questionar, que nós devemos sempre questionar, o Descartes fala para a gente que a gente precisa estudar a fundo as coisas para tentar chegar em algumas verdades, mesmo que essas verdades não sejam absolutas dentro da ciência. Certo? E ele fala, mas como selecionar as dúvidas, como selecionar as coisas para poder questionar, como saber o que eu vou questionar, o que eu não vou questionar? E ele fala, duvide de tudo, menos da sua própria dúvida. Então, o método cartesiano é você selecionar as dúvidas, as questões que são indubitáveis, significa aquelas questões que dizem para você que elas não devem ser questionadas, o Descartes fala, não, aí que você deve questionar. lembre-se, duvide de tudo, menos da sua própria dúvida. E a partir do momento que você seleciona todas as questões que você tem interesse em estudar, você passa por, você coloca elas, na verdade, em um funil, onde você vai selecionar lá na frente, entre as questões mais complexas e as questões mais simples. E lá na frente você vai fazendo um funil cada vez mais, uma triagem cada vez mais das dúvidas, até chegar, olha só, preste atenção, até chegar em um outro conceito, que podem surgir outras dúvidas, podem surgir algumas conclusões, mas no geral surgirão outras dúvidas. Então, ele está falando, para a gente, o método científico do Descartes, é a gente utilizar um método basicamente de formiguinha. pegue todas as dúvidas e vá analisando uma por uma, principalmente as questões que são indubitáveis, que dizem para você que elas não são questionáveis. Essas são as mais questionáveis de todas. Então, vocês entendem, gente? O método cartesiano é um método de triagem para chegar à ciência, é um trabalho de formiguinha, é você analisar ponto por ponto. Primeiro seleciona no mundo todas as questões, as questões que você acha que você deve analisar, e você nunca pode duvidar, que você pode achar coisas nessas questões, você pode descobrir coisas novas e você pode ter até mais dúvidas em cima delas. E aí você vai analisando ponto por ponto até chegar em algumas verdades para você ou a chegar em outras dúvidas que provavelmente surgirão. Desconfie de tudo, menos das dúvidas. É muito interessante Descartes nesse sentido, porque grande parte da ciência hoje trabalha muito com métodos que vieram de Descartes. Não estou falando que é tudo, mas trabalha com muitas coisas que vêm de Descartes. Então quando você for entrar na universidade, que você vai fazer um trabalho de pesquisa, não necessariamente você vai estar falando ah, eu estou usando o método cartesiano. Mas provavelmente lá no seu TCC ou na sua monografia vai ter alguma coisa de Descartes. Eu lembro que no tempo de graduação, quando eu fui fazer minha monografia, a professora de metodologia científica dizia para a gente trabalho de historiador é um trabalho de formiguinha. Você pega os pontos, você vai juntando caquinhos, você vai juntando peças até formar um trabalho. Olha o Descartes aí presente nas nossas vidas, na vida acadêmica, na vida científica, e no geral também. Agora, interessante dizer sobre Descartes um pouco mais, que eu acho muito legal, que é depois ele vai vir com uma outra ideia que é sensacional, que está ligada a essa filosofia dele, que é a ideia do solipsismo, que eu acho muito interessante, mas eu peço que vocês tomem cuidado para não acharem que Descartes está viajando demais na maionese. Em alguns momentos até parece que ele está viajando demais na maionese. Mas é importante que a gente saiba que isso tem um motivo. Ele está focando muito na ciência. O Descartes, ele começa a se questionar. Você lembra que tem que questionar tudo? Ele começa a se questionar e ele fala Mas e se nós estivermos possuídos por um algo maior que não deixa a gente chegar à verdade? Você já parou para pensar? E se a gente estiver possuído por um gênio maligno que não deixa a gente chegar à verdade? Então eu enxergo algo de um jeito, mas na verdade é de outro jeito. É porque o gênio maligno não deixa a gente chegar a essa verdade. A gente está vivendo uma tremenda ilusão ou simplesmente a gente está dormindo e a gente, sabe, tudo que está acontecendo é só coisa da nossa imaginação. Ele começa a questionar. Ele fala, e se acontecer isso? E se estiver acontecendo isso? Você já pararam para pensar que a gente pode estar num eterno sonho? Ou que na verdade o pessoal brinca, o pessoal brinca muito em sala de aula que Deus está jogando The Sims com a gente? Você já pararam para pensar nisso? Você já pararam? Por exemplo, eu fiz até, acho que há uns dois anos quando lançou uma série da HBO, vou deixar o link na descrição desse vídeo que eu fiz, Westworld, que agora está na segunda temporada, que o conceito, é um conceito, eu fiz uma relação entre Westworld e a filosofia de Descartes. Qual que era a relação que eu fiz? Deixa eu ver quanto de tempo eu tenho aqui. Qual que é a relação que eu fiz? Que Westworld, com panorama geral, tá? Não vou passar nenhum spoiler aqui. É um parque temático de Velho Oeste onde os anfitriões que vivem nesse parque são robôs e eles não sabem, na verdade, que eles são robôs. Para eles, de fato, eles vivem no Velho Oeste. E as pessoas reais vão visitar o parque temático e tem relações, por exemplo, com esses anfitriões, que são os robôs, os droides, ou androides, na verdade. E os robôs não sabem. E eles têm uma luta constante ali dentro do Velho Oeste, só que coisas começam a acontecer que eles começam a perceber que eles são, de fato, robôs. Isso você percebe logo no primeiro episódio da série. Então não é nenhum spoiler que eu estou passando. E qual que é a relação disso com o Descartes? É isso. O solipsismo. Será que a gente não está dentro de uma caixa e estão manipulando a gente e a gente não consegue chegar à verdade? E aí o Descartes vai falar pra gente. Se você estiver vivendo isso, sabe? Quer dizer que tudo que você aprendeu na vida, tudo isso foi induzido por um gênio maligno, por um algo maior do que você, o Descartes vira pra gente e fala o seguinte, penso, logo, existo. É a única certeza que a gente tem. É o que Descartes, é o que define o pensamento de Descartes aí no solipsismo. Por quê? Se a gente estiver nesse gênio maligno envolvendo a gente, a gente estiver dentro de uma caixa, tudo que a gente estiver fazendo, na verdade, a gente for um marionete de um gênio, de um algo maior, a única certeza que você tem, o que o Descartes vai falar, é o quê? Qual que é a certeza? São as certezas que nascem com você. As ideias inatas são as certezas de que você tem uma consciência. Você já tem, você nasce com uma consciência. E essa consciência faz você existir. Tudo que pode estar ao meu redor, pode ser uma verdadeira mentira, pode ser simplesmente, olha só, o que ele está falando? Pode ser simplesmente um gênio maligno, colocando isso na minha imaginação. Vocês aí que estão do outro lado dessa tela, aí no YouTube, podem ser uma imaginação minha. E ao mesmo tempo, eu aqui que vocês estão assistindo, posso ser uma imaginação de vocês, que um gênio maligno pode estar colocando isso na cabeça de vocês, e eu estou aqui falando, nessa caixa chamada YouTube. Só que a única certeza que a gente tem é da nossa existência, porque a nossa consciência está funcionando. Penso, logo, existo. Você sabe que você existe, mas você não sabe que os outros existem. E a partir daí, você começa a construir, questionar, você começa a duvidar, usar o método cartesiano para tentar descobrir as coisas. Entenderam? Então, parece uma bobeira gigantesca, parece que é uma viagem de rachixe de Descartes, mas não. Na verdade, ele está falando que a gente deve questionar tudo. Ele contribuiu significativamente para a ciência. Ok? Eu acho muito interessante, eu acho muito legal, eu acho muito gostoso. Inclusive, dá para a gente achar vários exemplos. Quando eu cito em sala de aula, eu falo do Descartes, que eu falo do Westworld, eu faço essa brincadeira de que Deus está jogando The Sims com a gente, para entender o solipsismo, muitas pessoas começam a dar vários exemplos. Então, vamos falar, por exemplo, do show de Truman. Vocês já assistiram o show de Truman? Legal pra caramba também. Então, começam a falar um monte de coisa, mas tudo sim tem uma relação. Mas nunca se esqueçam, Descartes não está viajando na maionese de graça. Ele não está viajando na maionese. Ele está tentando buscar respostas, ele está tentando avançar em seu método. Entenderam? Lembre-se, a ciência é a coisa mais importante que existe. Ele é um filósofo racionalista. E ele diz, a filosofia, a ciência, não nos dão verdades absolutas. Então, a gente precisa utilizar o método, estudar epistemologicamente as coisas. Entenderam? Diferente da matemática, que nos dá um conhecimento já estabelecido, que é um conhecimento já exato. Certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acham disso. Podem dar exemplos sobre o Descartes. Podem dar exemplos. Vocês devem fazer isso, né? Pra gente estudar, pra gente trocar uma ideia. dar exemplos dos métodos ou de filmes ou de séries que vocês também lembram sobre isso, sobre o solipsismo. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou ficando por aqui. Grande beijo. Fui! Fui!